A chave e a senha, autora Regina Vilarinhas Poesia que eu escolhi, vida de artista Assim é que vive o artista Nasce, cresce, cria, transforma, reforma, renasce, recria E trabalha, trabalha, trabalha Assim é que ama o artista Espera, doa, encanta, em doa, doa E sonha, sonha, sonha Assim é que arte o artista Pinta, dança, compõe, escreve, canta, trabalha, sonha E arte, arte, arte Que é arte o artista A vida